Olá, eu sou Mara Mansani, eu venho de uma família leitora, meus pais muito leitores, uma família muito assim ligada à cultura, muito inteligente os meus pais, muito assim, alimentadores da cultura em casa, e a minha mãe sonhou que para mim o caminho era ser professora, só que eu nunca quis ser professora, eu fujo completamente dos planos que se conhece, que quando você é pequena, o que você quer ser, meu bem? Quero ser professora, eu nunca quis ser professora, nunca esteve nos meus planos, queria ser bailarina, com escorpão, bailarina, mas a ciranda da educação me pegou, e quando você entra nessa roda, você não sabe mais como sair, é uma ciranda tão forte que ela te pega, ó, firme, muito forte, 16 anos de idade, estava no primeiro ano de magistério, não sabia nem o que era uma sala de aula, nem o que fazer com aquelas crianças que estavam muito assustadas, mal sabiam elas que eu estava muito mais assustada que elas, porque realmente não sabia o que fazer. Eu lembro que num momento difícil, a sala, numa zona rural, umas crianças de pé no chão, aquela sala lotada, a única sala da região, e uma pré-escola, e eu falei, por favor, silêncio, e a garotinha vira para mim e fala, tia, o que é ciência? Silêncio, naquele momento a ficha caiu, aí eu fui atrás de capacitação, de estudo, aí eu me esmerei demais, eu estudei tudo o que eu pude, eu fiz o melhor magistério. Minha turma era uma turma dedicada, os meus colegas, professores e eu, nós demos tudo de nós para aprender, e valeu a pena. Minha mãe estava certa, queria me obrigar, mas eu me encantei, me encantei com a educação, me encantei com a alfabetização. Como é bom, se vocês soubessem como é mágico, como é bom você ver aquela criança, porque a mãe diz, meu filho não aprende, ele não sabe, porque quando não está alfabetizado, a escola é o primeiro fator de exclusão na vida, é o primeiro lugar que a cidadania não acontece se ele não tiver uma boa alfabetização, porque todos, todos, todas as profissões passam pela alfabetização. Um país como o nosso, Brasil, o mundo, não pode aceitar nenhuma criança sem escola, nenhuma criança sem estar alfabetizada, com uma alfabetização de qualidade, porque quando ela está sabendo ler e escrever, ela está empoderada, empoderada da vida, é ali que começa. O teu caminho de sucesso, de vitória na vida, começa na alfabetização, até se você tiver um professor que te pince, te puxe e acredite em você, porque toda criança pode aprender. Caiu algum aluno para mim, não sabe ler e escrever, eu vou ensinar, porque todo mundo pode aprender. Cada qual tem seu jeito, seu momento, mas as estratégias de empoderamento é você que oferece. Paulo Freire já dizia, a educação não muda o mundo das pessoas, a alfabetização muda as pessoas, transforma as pessoas, traz a magia, a magia da vida, de poder, de saber ler um contrato, de saber se defender do marido agressor, é na alfabetização que começa. E a minha mãe estava certa, eu me encantei e a alfabetização me pegou e essa ciranda não quer me largar. Eu trabalhei em mais de 16 escolas, mais de 16 escolas. Não fiquei andando para lá e para cá, não. Geralmente eu fico trabalhando 3, 4, 5, 6 anos na mesma escola, às vezes 10, trabalhando em dois turnos. E sempre tem alguém que me fala assim, ai, coitada, eu trabalho em duas escolas. Eu trabalho no que eu gosto, porque eu sei o que é bom ser professor, como é bom. E eu sou profissional, eu não sou a coitada, eu sou profissional. E é essa a mensagem que eu falo para os professores. Seja profissional e dê o melhor de você, porque o futuro dos teus alunos, a educação é agora, está nas suas mãos. Eu trabalhei numa comunidade rural que não tinha energia elétrica. Imagina, eu olho para trás e penso, que loucura. Eu dava aula de manhã, multisseriada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, para todos eles ao mesmo tempo. Matemática, todos ao mesmo tempo. Língua portuguesa, todos ao mesmo tempo. E à noite, eu morava na escola, porque era uma escola, um programa especial do governo do Estado, de São Paulo, que o professor tinha que morar na escola. Eu morava na escola o dia inteiro, fazia merenda. Ensinava e ainda alfabetizava os adultos à noite, na luz do lampião, com uma vela em cada mesa. O que me motivava? Só o fato deles precisarem? Não. Aquela gana daquelas pessoas que estavam na escuridão, aparentemente, porque eles tinham a luz do conhecimento. Porque quando você tem educação, você tem a luz do conhecimento. Ela abre portas para você. O tempo foi passando, eu saí dessa comunidade, eu ia ficar dois dias, acabei ficando dois anos, mudou a minha vida toda. Passou o tempo, continuei na alfabetização de jovens e adultos. Uma cidade maior, com mais acesso. Tinha a lousa digital, saí do lampião, fui para a lousa digital. Mas a alfabetização era a mesma. E numa roda, onde eu estava trabalhando com os alunos, ensinando a ler e escrever, escreva os textos da sua vida. E na hora daquela aluna ler, ela disse, com todas as palavras, porque a educação liberta a opressão, liberta a violência, liberta para a vida. Nunca mais, professora, nunca mais na minha vida eu vou apanhar. Ninguém mais vai me bater. Então, na EJA, na educação de jovens e adultos, quando estão alfabetizados, aparecem muitos casos de separação. Câncer. Parece até que a educação dá câncer. Não, a educação dá o instrumento de conhecimento para que ele se cuide e que as coisas mudem. Então, a transformação da vida dessas pessoas, a partir do momento que elas aprendem a ler e escrever, é fantástica. Parece até mágica, mas é trabalho. E o compromisso da educação é nosso. É nosso, de cada professor, de cada educador desse país. Em 2014, eu também ganhei o prêmio de educação de educador nota 10, com o prêmio de alfabetização. Até para mim, alfabetização abriu portas e mexeu com a minha cabeça. 31 anos e ainda estou nesse caminho de descobrir novas possibilidades. As minhas turmas não só leem e escrevem, as minhas turmas fazem livros. Vocês conhecem alguém que faz livros? Vocês conhecem autores, crianças de 7 anos, que escrevem livros maravilhosos? Todas as minhas turmas escrevem livros. Todas as minhas escolas que eu trabalho, todas as turmas que eu trabalho, é uma febre de leitura e escrita. A minha escola, na minha escola eu não trabalho sozinha. Eu tenho uma equipe, porque a gente trabalha junto, todos os professores. E é muito bom saber quando a gente tem apoio, quando está todo mundo junto, porque as coisas realmente acontecem. O professor tem que ser valorizado, tem que ser valorizado, por todos, alfabetizadores, de parte temática, de qualquer disciplina. Todos têm que ser valorizados, porque nós não podemos aceitar nenhum analfabeto funcional, não podemos aceitar nenhuma criança fora da escola e ninguém sabe ler e escrever. A minha relação com os pais não é de briga, a minha relação com os pais é para a vida. Eu tenho pais que me acompanham há 30 anos. Por quê? Eles trabalham comigo. E eu digo para eles, se estivermos juntos, família, escola, comunidade, as coisas acontecem. E eu já fiz todas as loucuras que vocês podem imaginar. Eu já trouxe o coveiro para ser entrevistado na escola, eu já trouxe a universidade para dentro da escola, eu já trouxe a orquestra sinfônica para dentro da escola. Porque é assim que tem que ser, a escola tem que ser vida. Tem que ser vida e tem que ser uma vida viva, para transformar o mundo que a gente está. Eu acredito na educação, vou continuar acreditando. Eu peço a que todos os professores desse país, todos, pensem nisso. Acreditem, não percam as esperanças. Tem muito trabalho para a gente fazer, muita criança para a gente alfabetizar. Ainda dá tempo, gente, de a gente recuperar o nosso país, de fazer uma educação de qualidade, que todo mundo possa ler e escrever. Que as pessoas possam se defender de um contrato, de um engano, de um agressor, de tudo que é ruim. Porque a educação é vida, é amor, é educação liberta. Volta a Paulo Freire. Não mudamos o mundo com a educação, mudamos as pessoas. As pessoas mudam o mundo. E as comunidades onde eu estou trabalhando mudam a minha vida. Porque eu amo ser educadora. Eu amo ser alfabetizadora. E faço o meu trabalho com muito compromisso, porque educação é compromisso. Obrigada.